O avião que vai buscar 2 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 na Índia decola hoje no início da tarde. Vamos ao Rio de Janeiro, a repórter Alessandra Lago conta pra gente. Alessandra, bom dia pra você. Esse voo foi antecipado, né? Oi, Renata, bom dia. Pois é, o voo sairá de Campinas, São Paulo, a uma da tarde, para Recife e Pernambuco, e então segue para Mumbai, na Índia. A previsão é que as vacinas cheguem aqui no Rio de Janeiro no sábado. A aprovação para uso emergencial será discutida em reunião da Anvisa no domingo. O encontro será público e transmitido ao vivo pela EBC. O uso emergencial, Renata, é a liberação da vacina com algumas restrições. O imunizante só pode ser aplicado pelo SUS. Quanto aos insumos necessários para a vacinação, o Ministério da Saúde divulgou que vai adquirir mais de 100 milhões de vacinas e agulhas para abastecer o SUS. De acordo com a pasta, o Brasil já conta com o estoque de 80 milhões de seringas e agulhas nos estados. Além disso, foram adquiridos 60 milhões por requerimentos administrativos e 40 milhões via a Organização Pan-Americana de Saúde. O Ministério avalia que, como a quantidade de doses de vacinas vai ser escalonada, de acordo com a produção ou aquisições da pasta, a necessidade de seringas será proporcional. Vamos ver então mais detalhes da vinda de 2 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 da Índia para o Brasil na reportagem de Alisson Machado. As doses produzidas na Índia foram adquiridas pelo Ministério da Saúde para garantir o início da vacinação contra a Covid-19 no Brasil ainda no mês de janeiro. A aeronave da Azul sairá do aeroporto do Recife, em Pernambuco, com destino à Índia na noite desta quinta-feira. As vacinas chegarão ao Brasil no sábado, dia 16, no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Segundo o Ministério da Saúde, a imunização deve começar em até cinco dias após o aval da Anvisa. São 8 milhões de doses em janeiro. Tudo isso é janeiro. Numa pernada, somos o país que mais imuniza no mundo. Sem contar fevereiro, março, abril, maio, junho, que entram as grandes quantidades de vacinas.